Olha, Moacir Júnior foi condenado por matar duas pessoas em um acidente de trânsito. Ele foi preso em Teresina. A prisão aconteceu oito anos após o crime. Os detalhes com o Felipe Reis aqui na tela do nosso MN, 40 graus. Moacir Moura da Silva Júnior foi preso após se apresentar no Fórum Criminal de Teresina. Moacir está condenado a 14 anos de prisão pelas mortes dos irmãos Francisco das Chagas e Bruno Queiroz. E também por lesão corporal grave contra o jornalista Jader Damasceno. O caso ficou conhecido como Salve Rainha. O acidente aconteceu na Avenida Miguel Rosa em 2016. O ACI já está no sistema prisional e estava cumprindo a pena em liberdade. A prisão foi bastante noticiada aqui na capital piauiense. O caso ficou conhecido, repercutido como o Salve Rainha. Aí nós temos as imagens do momento do acidente e também das vítimas. Em um primeiro momento, Moacir tinha sido condenado a 15 anos de prisão. A defesa dele conseguiu diminuir a pena para 14 anos. Com as imagens de J. Augusto Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Olha, uma situação dessa, uma situação em que a família das vítimas, hoje, eles estão mais aliviados. O luto, ela é uma... é um tipo de sentimento que ele é eterno, né? O luto, ele não acaba mais. O luto, você vai ter que conviver com ele para o resto da vida. Quem ficou vivo, no caso ele, a gente se for fazer uma análise da vida desse menino, pode ir atrás, que não é um menino mau. Não é um menino de uma família ruim. No mínimo, era um menino bom, gostava de fazer suas farras, mas errou feio. Bebeu e dirigiu. Errou feio. E a partir de você pegar um carro, sabendo que pode matar alguém, o que aconteceu foi realmente isso, bebeu, pegou um carro e acabou matando alguém. Ele desgraçou a vida, primeiramente, das pessoas que morreram, dos familiares que ficaram, mas a vida dele também acabou. Ele não tem mais vida. A vida dele está completamente destruída, infelizmente. Agora, a justiça foi feita. Repito, não diminui a dor. Alivia um pouco mais a sensação da impunidade. Se sabe que não existiu impunidade nesse caso. Se ele passar aí dois, três anos, já vai ser uma pena duríssima também. Pena maior para os que morreram e para os familiares que ficaram. E vão conviver com esse luto, vão conviver com essa dor para o resto da vida, infelizmente. Infelizmente. Luto.